Deu saudade dos parceiros Me levante o corpo e brinda Quem nasceu pra ser solteiro Eu tô solteiro, você também Eu tô solteiro, você também É na quarentena que não vai fazer neném 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 É na quarentena que não vai fazer neném Oi, 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 oi Ali da quarentena Toda hora ela fala pra mim Pra botar dizendo que ama Toda hora ela fala pra mim Pra botar dizendo que ama Vou botar, vou botar, vou botar 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 Ô, na vinha aqui do baile Hora de sua calcinha Fica de, fica de quatro novinho Com teu bolo baseado Fica de, fica de quatro novinho Com teu bolo baseado Pica de 4, 9, pica de 4, 9, pica de 4, 9, pica de, pica de 4, 9, e quanto é o bolo baseado Pica de, pica de 4, 9, e quanto é o bolo baseado Ae moleque, só cor em, só cor pra gostosa, esse é o mano Matheus Henrique É o abelão, decide pra, para, 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 é a união dos amigos, elas brisando os moleque Ae, 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 foi aqui do momento, que ele pique, aquelas coisas menor